Música Vamos lá hein galera Temida estreia da Elden hein Peggy 16 Que eles tenham dado uma garibada nos gráficos Ih, o mapa é repetido já Radiant, he wields love To shrive clean the hearts of men There is nothing more terrifying Música Porra, já destruí essa porra In that forsaken place Blood must spill Blood of your fellows They are truly faithful I am there on a board And ever since They just happen to be on the losing side of a wall Léonzinho da central Mother Wouldst thou truly lordship sanction In one soul Be rent of light I presume you too Are keen to know Just what kind Mikomo is doing Eu tenho a espada de Mikki lá no jogo Death The new race Of Lesnar's flame Come now Touch the river arm And travel to the realm of shadow I will not be far behind May we meet again Quem é essa novinha aí 21 de junho Porra, você tá de brincadeira Porra, 21 de junho Ah, tipo a merda Essa porra já tá pronta, cara O BR já tá com essa merda Em antecipado há muito tempo E eu achei que ia ser agora No final do mês Mostrou É, não mostrou nada Tudo falso É só Porra de movimento Que o boneco não tem É, cara Vamos Olha lá To get To get in game Bonus Gesture Ring of Mikki Eu tenho uma espada de Mikki Lá no jogo Que não é da Malenia Nem lembro como eu peguei aquela porra Espada de Mikki É jogo novo Ah, sério? É jogo novo? Aí é diferente Porque não vai sair pro Porque não vai sair pro Antigo Pro Play 4 É DLC mesmo? Vai sim Tava aqui Tava aqui que ia sair Vamos ver Ah é, PS4 Ou seja Graficamente vai ser a mesma merda E vai ser um lugar ali Que você vai acessar no mapa Porra, se eu tiver que andar O mapa inteiro Pra fazer essa porra Vou ficar puto, cara Eu comecei aquela caceta lá de gameplay Mas pra de vocês Ficaram enchendo meu saco 199 No PS5 É só dar o teleporte Mas o mapa Fechou todo, cara Como se eu tivesse zerado o jogo Como se eu tivesse iniciado de novo Só que eu volto com o meu boneco 309 na Steam Que isso, cara? Não, 150 na Steam É DLC que tu quer ir lá no mapa do E tu vai ter que ir lá no mapa do MOG Pra acessar a DLC Só pra chegar no fim do jogo Ah, cara Não acredito nisso Não acredito nisso Eu espero que tenha um botão assim Pra você entrar Direto na DLC Se não, nem eu vou jogar Pô, jogar o jogo todo de novo Eu falei pra vocês na época Gameplay mais é minha pica Pô, gameplay mais é idiota Não, bota gameplay mais Não tem essa opção de entrar direto Eu acho que no 3 Tinha a opção de entrar direto, hein, cara Não tem, não? Não tinha No 3 tinha que ir no Gael Pô, cara Isso é sacanagem Não acredito nisso Tu tem que pegar um save No fim do jogo E refazer tua build Ah Talvez alguém tenha Você usa seu char Não faz sentido separar É, se alguém me der um negócio No final do jogo Eu jogo É, provavelmente eu devo conseguir isso Que aí eu pego Entro ali e jogo E pronto Refaço minha build Que você não sabe fazer build, né Aí eu build E zero Agora, aquela parada, né Eu abri o Elden Ring aqui hoje E eu fiquei decepcionado Com gráfico Principalmente com gráfico E com desempenho, né Porque eu joguei O Lords of the Fallen E o E o Lies of Pi Em 4k 120 Aí eu vou jogar o O Elden Ring Caraca Em 1080p Em 1440p Fake Com 45 quadros É complicated Por isso que eu falei Que eu senti até delay No controle Me joga no PC Importa um save É até mais fácil Ah é, pode ser Mais fácil mesmo É, é uma boa Que eu jogo no PC Pego um save De alguém no final Zero meu boneco Meu boneco Era o Jamal Mutumbo Negão parrudo 1,90m Nigeriano Ele era forte pra caralho Venceu até a baleia colorida No final Baleia do amor É, é uma boa É, é uma boa É, é uma boa